Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para esta quinta-feira, dia 26 do mês de dezembro de 2019 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, tá certo? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pelo campeonato inglês Jogo entre Tottenham e Brighton É um jogo em que a equipe do Tottenham Que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas E apenas 2 vitórias A equipe do Brighton, que não tem passado por um bom momento Como vocês observam Tem 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória Na classificação, a equipe do Tottenham é o 7º colocado A equipe do Brighton, por sua vez Está ali no meio da tabela Na 13ª posição A equipe do Tottenham é o favorito Porque além de ser um time muito melhor tecnicamente Vai jogar com apoio total de sua torcida Dificilmente vai perder esse jogo E por isso vamos de melhor opção Tottenham para vencer jogando casa A opção mais arriscada vai jogar acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Bornei Mofi e Arsenal Jogo em que a equipe do Bornei Mofi Que nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória E 4 derrotas A equipe do Arsenal Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates 2 derrotas, apenas 1 vitória Na classificação, a equipe do Arsenal Está na 11ª colocação A equipe do Bornei Mofi, por sua vez É o 14º Vai ser um jogo bem aberto e disputado Né galera? Essas duas equipas aí Ultimamente não tem dado para confiar E a melhor opção galera Para esse jogo É estar apostando em gols Partida em que podemos estar colocando Jogo acima de 1,5 Opção mais arriscada Arsenal para vencer jogando fora Porque é um time muito mais melhor Tecnicamente, tá certo? Pulamos agora para Chelsea E Salt Hampton É um jogo em que a equipe do Chelsea Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas E 3 vitórias A equipe do Salt Hampton Que nos seus últimos 5 jogos Vem da mesma forma Tem 2 derrotas E 3 vitórias Na classificação A equipe do Chelsea É o 4º colocado A equipe do Salt Hampton Que está na 17ª posição Não está muito bem Não está muito bem no campeonato E o Chelsea é muito favorito Vai jogar com apoio total Da sua torcida E é um time muito mais organizado Tecnicamente Não tem nem comparação E por isso galera Vamos de melhor opção Chelsea para vencer jogando casa Ou jogo acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Everton E Burley Jogo em que a equipe do Everton Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 derrota 1 vitória E 3 empates consecutivos A equipe do Burley Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 derrotas Apenas 2 vitórias Na classificação A equipe do Everton É o 15º colocado A equipe do Burley Que está na 10ª colocação Está muito mais bem no campeonato Só que o Everton Tem um time muito mais organizado Tecnicamente E é superior E vai jogar com apoio total De sua torcida Onde costuma fazer bons jogos Partida em que podemos Estar colocando Everton Para vencer jogando casa Ou jogo de ambas equipes Marca Tá certo? Pulamos agora para Manchester United E Newcastle É um jogo em que A equipe do United Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota A equipe do Newcastle Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 empate 3 vitórias Apenas 1 derrota Até que vem bem Só que pega essa equipe do United Que vem bem demais É o 8º colocado Em número de pontos Estão igualados A equipe do Newcastle Que está abaixo Na 9ª colocação Com 25 pontos também A diferença É o saldo de gols A equipe do Manchester United É o favorito Porque tem um melhor time Tecnicamente E vai jogar com o apoio total De sua torcida Dificilmente Irá perder E por isso Foi uma de melhor opção Manchester United Para vencer jogando casa Ou jogo acima De 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Leicester City E Liverpool É um jogo Em que a equipe do Leicester Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 vitórias Apenas 1 derrota A equipe do Liverpool Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 derrota Apenas 1 empate Na classificação A equipe do Liverpool É o líder do campeonato Com 49 pontos A equipe do Leicester Que também está bem no campeonato É o vice líder Está aí Na segunda colocação Com 39 pontos Só que pega essa equipe do Liverpool Que tem um time Muito mais organizado Tecnicamente E mesmo jogando Fora de casa Meus amigos Se for com o time titular Tem tudo para vencer Essa equipe do Liverpool Que tem jogado demais E por isso galera Vamos de melhor opção Liverpool Para vencer Jogando fora O jogo de ambas Equipes Marca Tá certo? Pulamos agora Para a segunda divisão Da Inglaterra Jogo entre Blackburn E Birmingham Jogo em que A equipe do Blackburn Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias Apenas 2 empates A equipe do Birmingham Que vem em uma sequência Muito ruim Como vocês observam Nos seus últimos 5 jogos Tem 1 empate 1 vitória E 3 derrotas consecutivas Na classificação A equipe do Blackburn É o oitavo colocado A equipe do Birmingham Está ali na parte de baixo É o 15º colocado Jogando em casa Costuma fazer bons jogos A equipe do Blackburn Como vocês observam Tem 4 vitórias Apenas 1 empate Jogando aí Com o apoio De sua torcida E dificilmente vai perder Esse jogo Uma de melhor opção Blackburn Para vencer jogando casa Mas é bom você Asegurar no empate E a opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas equipes Marca Tá certo? Pulamos agora Para Leeds United E Preston Confronto Em que A equipe do Leeds Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota A equipe do Preston Que vem em uma boa sequência Tem apenas 2 derrotas 2 vitórias E 1 empate Na classificação A equipe do Leeds É o vice-líder Do campeonato Tá precisando muito Dessa vitória Já que perdeu aí A liderança Para a equipe do West Brom E galera É muito favorita Essa equipe do Leeds Jogando em casa Costuma fazer Bons jogos Como vocês observam Nos seus últimos 5 jogos Jogando com o apoio De sua torcida Tem 4 vitórias Apenas 1 empate E vamos estar seguindo Esse retrospecto Partida Em que podemos estar colocando Leeds United Para vencer jogando casa Ou jogo acima De 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Inglaterra Liga 1 Jogo entre Burton E Tramere Jogo em que A equipe do Burton Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas A equipe do Tramere Que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 derrota 1 empate E 3 vitórias Na classificação A equipe do Burton É o 14º colocado A equipe do Tramere Que tá ali na parte de baixo É ali o primeiro Fora da zona Do rebaixamento E a equipe do Burton Tem jogado bem Tem tudo pra vencer Vai jogar com o apoio Da sua torcida E por isso galera Vamos de melhor opção Burton Pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Vai jogo de ambas Equipes marcas Já que essas duas equipas Tanto tem feito gols Como tem levado Tá certo? Pulamos agora para Inglaterra Liga 2 Jogo entre Swindon E Cambridge United É um jogo em que A equipe do Swindon Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota A equipe do Cambridge Que nos seus últimos 5 jogos Não tem passado por um bom momento Como vocês observam Tem 2 empates 2 derrotas Apenas 1 vitória Na classificação A equipe do Swindon É o líder do campeonato Tem jogado bem Jogando em casa É um time muito bom A equipe do Cambridge Que tá ali na parte de baixo É ali O 11º colocado A equipe do Swindon Jogando em casa Tem feito bons jogos Como vocês observam Tem aí 4 vitórias Apenas 1 derrota E dificilmente vai perder Tá precisando da vitória Pra permanecer Ali na liderança Do campeonato Partida Em que podemos Estar colocando Swindon Pra vencer Jogando em casa Opção mais arriscada Vai jogo de ambas A equipe Marca Tá certo Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que tá assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo Ativa o sininho aí De notificações E se você gostou do vídeo Galera Deixa o like Pra tá fortalecendo o canal Que aqui é palpite diário Todos os dias Tá certo Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E fui